Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo eu vou mostrar a vocês como foi a participação e entrevista do Guilherme no programa Mais Você com a Ana Maria Braga e o Louro José. Em algumas respostas o brother acabou se complicando um pouco e não soube responder muito bem ficando bastante confuso. Porém, quem não deixou barato foi o Louro José, que falou tudo o que podia e não podia, deixando o Guilherme contra a parede. Portanto assistam o vídeo até o final, pois eu irei mostrar o momento a vocês. Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. Agora sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Na noite de ontem, o brother Guilherme Napolitano foi o sexto eliminado do BBB. Com 56,07% dos votos, ele saiu no paredão com Pyong e Gisele. E como de costume, na manhã de hoje, ele foi tomar café com Ana Maria Braga. Sobre o relacionamento dele com a Gabi, o modelo afirmou que foi difícil se separar da sister. Ela é uma pessoa que me ajudou muito dentro da casa. Eu ajudei ela também, e nem esperava que ia me relacionar. Estava muito focado no prêmio quando entrei. Eu acabei me apaixonando por ela de verdade. Acabou acontecendo. Guilherme ainda garantiu que quer sim continuar o relacionamento com Gabi aqui fora. Após isso, Ana Maria Braga questionou sobre sua proximidade com a Bianca Andrade dentro da casa. E ele respondeu. Quero aproveitar esse momento para pedir desculpas para ela, para a família dela, por tudo que acabou acontecendo. A minha intenção com ela sempre foi das melhores, de cuidar dela. A minha amizade foi sincera desde o começo, tanto da minha parte quanto da dela. E eu sempre fui assim. Eu gosto de cuidar das pessoas, tanto que fiz isso com várias pessoas, inclusive com o Vitor Hugo. Após isso, Guilherme pediu desculpas também a Gabi e sua família, por ela ter ficado incomodada com a amizade dele com Bianca. Após isso, o louro José deu na lata de Guilherme. Para muitos, o papagaio, abre aspas, jantou o agora ex-BBB. Em certo momento da entrevista de Ana Maria Braga com Guilherme, eles falavam sobre sua relação com a Gabi, cheia de altos e baixos. Mas, Guilherme estava assistindo trechos do programa, e o louro José mandou uma direta. Mas você não acha que você às vezes deu uma forçada de barra, não? Disse o companheiro de Ana Maria. Igual aquela hora que você falou, eu não quero mais, eu vou sair. E você foi lá no confessionário pegar remédio. Guilherme então respondeu e disse. Naquele momento eu fiquei meio... É o que eu disse. No calor das emoções, eu acabei errando, disse atrapalhado o Guilherme. Guilherme ainda listou quais erros ele acredita que cometeu no confinamento. Eu errei quando não soube dosar minha amizade com a Bianca, que sempre foi verdadeira. A partir do momento em que me envolvi com a Gabi, depois eu não soube dosar o carinho que eu depositava na Bianca como amigo. Eu errei. Falei para a Gabi que errei. Ela me perdoou. Sei que fica uma cicatriz, mas ela estava disposta a passar por cima disso. Por isso que a gente insistiu e eu saí dali namorando ela. Bom pessoal, essa foi a entrevista do brother Guilherme. O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Comentem aí embaixo suas opiniões, tá bom? Não se esqueçam de deixar um gostei no vídeo e se inscreverem no canal. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Valeu e fui!